Senhores, há um tempo atrás eu comentei com vocês aqui sobre a possibilidade de um modo de criação de histórias em Ghost Recon Wildlands. Eu cheguei até a fazer um vídeo aqui a respeito, quem é um pouco mais antigo aqui no canal com certeza vai lembrar aí. Infelizmente naquela época não rolou, a gente sabe. Só que ontem eu vi um post no Twitter que me fez voltar a pensar nisso. Confere o vídeo aí porque eu vou explicar direitinho isso pra vocês. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de voltar a falar mais uma vez sobre Ghost Recon Wildlands e sobre uma das coisas mais pedidas pela comunidade durante todo o tempo de vida útil aí de Ghost Recon Wildlands que era um modo de criação de missões. Vamos lá falar sobre isso hoje porque, como eu disse agora há pouco, há um tempo atrás surgiu aí um rumor de que a Ubisoft estava trabalhando num modo de criação de missões e depois a gente descobriu que eles realmente estavam trabalhando nisso, só que não era pro Ghost Recon Wildlands. Era pro Assassin's Creed Odyssey na época. E aí uma grande decepção, né? Porque, na minha opinião, pelo menos, Ghost Recon Wildlands iria se beneficiar muito mais de um modo desse que o próprio Assassin's Creed Odyssey. Tanto é que esse modo nasceu e morreu rapidamente lá no Odyssey. Acho que ninguém chegou a usar, inclusive. Vi pouquíssimas pessoas produzindo conteúdo nesse modo e tal. Uma pena realmente, só munição desperdiçada aí da Ubisoft. Então, senhores, vamos lá, né? Eu estava navegando pelo Twitter ontem e, de repente, eu vi um post anunciando uma nova ferramenta que vai permitir adicionar vários mods com facilidade. Essa é a notícia boa. Agora, a notícia ruim é que essa nova ferramenta vai ser lançada pro The Witcher 3. Olha só que loucura. Vamos dar uma olhada nesse post aqui. Abre aspas aqui pra eles. Temos o prazer de anunciar que estamos trabalhando em um editor de mods para The Witcher 3 Wild Hunt. Isso permitirá que você crie suas próprias experiências no jogo, criando algo completamente novo ou editando missões e conteúdos existentes. Estamos planejando lançá-lo gratuitamente em 2024. Fiquem ligados. Teremos mais pra compartilhar no próximo ano. Fecha aspas aqui pra eles. Então, senhores, eu vou ser bem sincero com vocês. Isso aqui é uma coisa incrível. A CD Projekt Red, mais uma vez, ela surpreende. Ela está trabalhando nessa ferramenta aí pra The Witcher 3, um jogo de 2015. E o melhor de tudo é que isso vai imortalizar esse jogo. Eu sei que muita gente passou a odiar-se de Projekt Red depois do lançamento do Cyberpunk e tal. E eu também achei uma sacanagem absurda tudo o que eles fizeram ali relacionado ao Cyberpunk e todas as mentiras e tudo mais. Mas uma coisa é fato. Os caras, eles são muito caprichosos no que eles fazem. Quer dizer, acho que o Cyberpunk foi uma exceção. Se bem que eles consertaram o jogo e estão melhorando ainda, né? Mas o meu ponto aqui nesse vídeo é o seguinte. Eu fico imaginando se a Ubisoft, ela fizesse isso com o Wildlands. Imagina aí como isso seria realmente incrível. O modo de edição no Wildlands tornaria ele perfeito. Pelo menos pra mim, a própria comunidade poderia criar ali as suas missões e tudo mais. Com certeza iriam aparecer muitas missões muito criativas. Aliás, a comunidade já faz muito conteúdo relacionado a isso. Só com a edição, sem ter acesso ao código do jogo. Imagine se a gente pudesse criar de dentro do próprio jogo. Inclusive, poder disponibilizar isso pra outras pessoas, pra outras pessoas jogarem e tal. Seria um verdadeiro sonho. Seria muito bom, realmente. É engraçado quando a gente para pra analisar o quanto de boas oportunidades que a Ubisoft, ela desperdiça, né? Imagina o sucesso que um modo como esse não faria em Ghost Recon Wildlands. Imagina as possibilidades. E olha que eu nem tô pedindo aqui um modo ultra robusto. Um modo como se fosse o modo do Arma, por exemplo. O Arma 3 tem um modo extremamente robusto. Dá pra fazer praticamente qualquer coisa, né? Mas não, eu não tô pedindo isso. Bastava dar ali uma opção pra poder nós criarmos ou editarmos as missões que já existem no jogo, sabe? A gente mudar algumas coisas ali. Mudaram os textos das missões pra poder criar missões novas. Mudar a quantidade de inimigos no local. Aumentar ou diminuir. Coisas realmente simples, né? Definir novos objetivos. Nem precisava mudar nada no mapa. Porque o mapa do Wildlands, ele já é bem diversificado. Já dava pra fazer muitas coisas. Tem vários locais no mapa que nós olhamos assim e falamos Pô, dava pra criar uma missão assim, assim, nessa área aqui e tal, sabe? Mas, infelizmente, nada disso é possível de fazer. E aí fica a dica, né? Fica a dica, fica a esperança aí também. Porque bem que a Ubisoft poderia correr lá e fazer isso. Olha aí, cara, a CD Projekt Red atualizando um jogo de 2015. É sensacional. A gente precisa realmente parabenizar aí a CD Projekt Red pela iniciativa. Certamente The Witcher vai se tornar ainda mais popular do que ele já é hoje. Com certeza ele vai se tornar um jogo ainda maior. Vai virar um novo Skyrim, né? Na verdade. Que coisa impressionante. Muito bom mesmo. Eu fiquei realmente muito feliz pela comunidade do The Witcher. Mas, enfim, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam da notícia. Eu, quando vi isso, não teve como não pensar em Ghost Recon Wildlands, né? E, principalmente, no enorme potencial que uma ferramenta como essa teria dentro de um jogo como Ghost Recon Wildlands e com uma comunidade tão participativa igual é a comunidade que está ali envolta, né? No Ghost Recon Wildlands. Enfim, comenta aí o que é que vocês acham disso e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.